Bem-vindos a Mais Chupado Prestes, no programa de hoje eu vou falar sobre o Jira Tonegoshi com o último mangá publicado pela Pipoca Nankin, que é o Crônicas, as Crônicas da Era do Gelo. Aqui estão as sobrecapas que eles lançaram para a revista. São capas bem legais, mas a capa principal, essa aqui é a capa do segundo volume, se eu não me engano, não, essa aqui é a capa do primeiro, mas as capas oficiais são essas artes que pegam de ponta a ponta, que são bastante bonitas. Bem, o Jira Tonegoshi é um autor que acho que bastante gente conhece já agora no Brasil, ele era desconhecido até pouco tempo atrás, mas várias editoras estão publicando obras desse autor que normalmente, ou pelo menos as coisas que foram publicadas aqui, que são mais recentes, ela vai trabalhar com o cotidiano das pessoas, vai falar sobre cidades, ou então vai falar sobre uma viagem ao Museu do Louvre, foi um outro mangá. Na verdade, o primeiro mangá, que não é meio mangá, é meio bandezinê, que foi publicado pelo Pipoca e Nankin. Mas as Crônicas da Era do Gelo é um outro momento do Jira Tonegoshi. A gente volta para o início de carreira dele, pelo menos para os primeiros trabalhos, nos anos 80. Essas histórias, elas foram lançadas, são só esses dois volumes, também ficção científica, na pura ficção científica, e esses dois volumes foram lançados em dois momentos diferentes. O primeiro volume, ele foi lançado de uma forma direta entre março de 1987 e janeiro de 88, na revista Comic After, e depois o segundo volume, que é esse aqui que eu estou com ele em mãos, está tudo escrito aqui atrás. Ele foi lançado de uma forma mais quebrada, na revista Morning, mas foi lançado algumas em 88, depois em 89, 90, e foi terminar em 1991. É engraçado essa diferença de publicação. E dá para perceber um pouco no desenvolvimento da história. A primeira, esse primeiro encadernado, que tem os dez primeiros capítulos, a história é muito mais coesa. Coesa no sentido de continuidade. Ela tem uma continuidade muito mais óbvia, muito mais presente. O segundo encadernado, até de um encadernado para o outro, você sente uma mudança de ritmo, uma mudança de direcionamento bastante grande. Inicialmente, eu até pensei que podia ser impresso numa versão só, e talvez até pudesse, num volume só. Porém, faz sentido ser publicado de forma, nessa forma quebrada. Ele também traz, essa forma quebrada foi reflexo da forma que foi publicada nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos ou na França, em 2002, que foi publicado em dois tomos. Enfim, as Crônicas da Era do Gelo, como eu disse, é uma ficção científica bem interessante, num futuro, não vou dizer nem pós-apocalíptico, mas num futuro onde a Terra foi tomada completamente pelo gelo e a humanidade conseguiu sobreviver e vive agora em diversas cidades e bunkers. As cidades principais, a população, ela se concentra no Equador, mas existem vários laboratórios, por assim dizer, espalhados ao redor do mundo, e a gente vai começar a história num deles. Na verdade, não é nem um laboratório, é uma estação de mineração de carvão que está no Polo Sul, no Polo Norte, e aí a partir de lá que eles vão, a aventura vai começar. Bem, a história então começa nesse cenário dessa estação mineradora, que nunca tinha sofrido nenhum, nunca tinha acontecido nenhuma morte no local, até que ocorre a primeira morte. Na verdade, o local, a estação, ela está ficando velha, a manutenção não está sendo aquelas coisas e começam a acontecer alguns acidentes. Aí tem a primeira morte e isso vai dar o início à aventura, por assim dizer. Uma das falhas graves que ocorrem, então, nessa estação conhecida como Taipa, acaba matando o diretor do local. E aí, com a morte do diretor e a chegada do inverno, que está ocorrendo de uma forma meio estranha, muito antes do que deveria acontecer, ou a população local, a população que vive nessa estação, começa a ficar preocupada, o pessoal quer tentar fugir, tem o pessoal que resolve ficar, toda a responsabilidade fica nas mãos do Taqueiro. Taqueiro é aquele típico personagem de qualquer história, mangás, mas não só mangás, mas aquele típico personagem que não está nem aí com tudo o que está acontecendo, porém, ele recebe o poder de responsabilidade sobre o todo. É nas mãos dele que está a direção, a nova direção da estação de Taupa. Então, bem, tem aquele primeiro conflito, ele não está nem aí para as pessoas que vão embora, e aí são duas naves que acabam saindo da estação, que ela fica, na verdade, num buraco, profundo para caramba, tudo cercado de gelo. Só que esses problemas atmosféricos que estão ocorrendo nesse planeta, nessa região, acabam trazendo alguns ventos que, bem, o vento bate, estoura as duas naves, alguns sobreviventes ficam, uma das naves explode, a outra nave cai num ponto onde restam sobreviventes e forma-se um grupo para salvar essas pessoas. Então, essa primeira apresentação, ela vai mostrar justamente, esse é um cenário completamente desolador, é um cenário muito frio, onde se você pisou fora, se você fez qualquer erro, você morreu. Essa é a característica do Polo Norte, do Polo Sul, nos dias de hoje, imaginando uma Era do Gelo, aqui conhecida como a Oitava Era do Gelo. Então, esses primeiros capítulos vão servir para mostrar que esse mundo, o planeta Terra é inóspito, a população humana luta para sobreviver, existem outras criaturas que sobreviveram e se adaptaram a esse novo mundo, e aí a gente tem os personagens principais sendo apresentados, ou personagens principais não, não se apega a ninguém. Pense no Taqueiro. O Taqueiro é o grande protagonista e é através dele que a gente vai ver todo o desenvolvimento. Depois que ocorre essa sequência para tentar salvar as pessoas da nave que existe sobrevivente, a gente volta para a estação e eles resolvem tentar acessar as outras estações que existem entre a estação de Taupa e a capital que fica no Equador. Só que, bem, esses problemas atmosféricos, o inverno chegando antes de tudo, eles não conseguem conexão, existe um entreposto que faz justamente esse meio de campo de levar mantimentos para um lugar e depois trazer para outro, entre Taupa e a capital, que eles entram em contato, pedem ajuda, pedem ajuda inclusive para fazer a extração das pessoas, mas a gente descobre que existem piratas que vivem no meio desse gelo e que atacam essas naves. Tem vários elementos que vai forçar um grupo formado dentro da estação de Taupa para um grupo pequeno para ir até esse entreposto, ir até descer para o sul. A partir da metade do primeiro encadenado, a gente vai acompanhar essa descida para o sul e outros elementos são colocados nessa história bizarra. Porque, inicialmente, eu estava preparado para ver uma suspense de sobrevivência, uma ficção científica de sobrevivência no gelo. Com o desenrolar da história, a gente percebe que a Terra está em transição, o planeta Terra está se transicionando de um período de era glacial para um período menos, mais quente, por assim dizer. E para essa transição acontecer, a gente tem um deslocamento do próprio planeta, do eixo do próprio planeta, isso que vai provocar todas as mudanças climáticas, isso que está provocando as mudanças climáticas, mas também tem a ver com uma antiga profecia, uma profecia ligada a deuses astronautas que vieram gigantes, eles têm três metros, talvez até mais metros de altura, conversam por telepatia, têm uma tecnologia superior e já estavam na Terra antes da própria humanidade, antes da nossa, da era do gelo há 10 mil anos atrás que fez a divisão do que a gente tem hoje, fez o mundo ser do jeito que a gente conhece atualmente. Então começa a misturar vários elementos diferentes, isso já no primeiro encadernado ele fecha justamente com essa história desse possível povo que existiu antes ou que ensinou a própria humanidade há 10 mil anos do nosso presente há muitos anos antes do presente das crônicas da era do gelo. No segundo encadernado vocês podem ver, aqui a gente está uma representação da própria estação e aqui uma das criaturas que é tipo uma baleia que ela consegue, ela quebra tudo, é super mortal e é muito maior do que as baleias que a gente conhece, mas aqui a gente vai ver a grande diferença do gelo para uma floresta. Bem, no segundo encadernado a gente percebe que a floresta, o planeta ele está tentando sobreviver, o que seria a vida vegetal ela está tentando lutar contra a humanidade, então ela encontrou uma maneira de voltar com o fim da era glacial. Existe uma outra luta também que está dentro de uma... os próprios humanos tentam sobreviver, mas uma inteligência artificial ela cria uma consciência de que precisa criar novos humanos e esses novos humanos que devem herdar a Terra. Então basicamente o que a gente tem nessa história é uma trama que vai trabalhar, vai fazer um exercício de especulação evolutiva acelerada tanto das características biológicas, da esfera biológica, da esfera geológica, porque a Terra também está se transformando, a parte geológica está se transformando, vulcões estão explodindo e essas coisas, mas também dentro de uma... da esfera tecnológica com a tecnologia tentando sobreviver a todas essas transformações. Esses três cenários, a biologia, a geologia e a tecnologia em conflito e a humanidade no meio dele. O taqueiro ele tem um papel fundamental nessa... nessa... nessa balança, nesse equilíbrio, mas tirando o taqueiro o todo o resto das pessoas e até mesmo a gente, né, como espectador, a gente como leitor, nós somos todos mero espectadores das transformações que estão ocorrendo nesse planeta. É uma grande história de mudança, uma grande história de cenário, muito mais do que de personagem. E é legal, por isso eu achei bem legal. Inclusive, o Giranto Neguchi ele tem um desenho muito bacana para a concepção de cenário, para a concepção dessas criaturas biológicas ou as criaturas tecnológicas. Porém, eu não gosto do desenho dele. Olha só, essa cena, por exemplo, deles tentando subir no mar, num precipício de gelo, basicamente. É muito legal. Mas eu não gosto quando tem as figuras humanas. Eu acho os... as pessoas que ele cria muito... muito, não sei, muito elementar. Ela tem a anatomia correta, por assim dizer, mas ela é muito elementar. Parece que são blocos de... as pessoas são bloquinhos muito fechados, sem muito dinamismo, o rosto, a expressão dos personagens. Eu não... eu acho ela muito... muito fraquinha. Claro, a gente tem que contextualizar, aqui a gente está nos anos 80, e isso lembra muito a arte de várias outras publicações dessa época, pensando, inclusive, que está dentro da... dentro do... não é do gênero, eu esqueci a terminologia, mas dentro do Sennem, né? esse tipo de quadrinho mais voltado para os adultos, para os homens adultos, do que para os... do que aquele de batalha, como seria Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, que está lá em 88, 86, nesse mesmo... nesse mesmo momento. Então, é um desenho que vai tentar puxar para esse realismo, o realismo da época, acho que lembra um pouco até o rosto de... as feições, os personagens de Akira, embora Akira já tenha um desenvolvimento melhor na arte. Porém, a arte no sentido... a arte de paisagem, a arte de cenário, ela é muito bem interessante, ela é muito legal, mesmo... as tecnologias são interessantes e tal. Como eu disse, eu não gosto muito do... do Jirotoneguchi fazendo os personagens. Mas, enfim, essa foi a Era do Gelo, as crônicas da Era do Gelo. É uma história legal, que, infelizmente, tem dois capítulos só, tipo, são... quantas? 700? Não, 300... São 700 páginas, no máximo. Daria para contar muito mais história, mas, infelizmente, são só essas, ok, a história está completa, não está faltando nada, está tudo aqui, mas é um cenário que, nossa, dá muito pano para manga, dava para trabalhar muito e muito mais. Gostei. acho que quem gosta de ficção científica, vale a pena, ela é uma construção interessante, para quem joga RPG, é um cenário perfeito, já apresentado, inclusive de mudança, para você colocar, enfiar qualquer personagem lá, e ver as aventuras nesse mundo, nesse novo mundo, que nem os personagens conhecem. E, bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presso Facebook, me sigam no Instagram, na robopressogaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, e vários outros temas, tem entrevistas e tal. E, bem, os programas são, de certa forma, temporais, procura lá no Spotify, procura no Uncle Rage, e qualquer outro agregador, vocês vão encontrar. Gira o Tonegouche, com as Crônicas da Era do Gelo, na Pipoca e Nanquinha, essencialmente, a gente encontra na loja da Amazon, então, qualquer compra, pelo link da Amazon, que está aqui embaixo, ajuda muito o canal, mas também, obviamente, você encontra em lojas especializadas. Em geral, lojas especializadas, tem a Pipoca e Nanquinha, ele tem uma loja própria, digital, o site deles, mas tem as lojas especializadas, as comic shops, inclusive, acho que, a loja Monstro, acho que é uma das principais, tem a Comics também, mas tem outras espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, vale a pena procurar nelas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui, falem se vocês gostam do personagem, gostam dessa história, não gostam dessa história, a gente conversa nos comentários, compartilhe o vídeo, até mais, e bons quadrinhos.